Quem tá de frente é o proibidão, tem que respeitar É bala, é bala, é bala, muita bala Tenta pegar o diretor, é bala, é bala, é bala, muita bala Tenta pegar o shake, é bala, é bala, é bala, muita bala Tenta pegar o diretor, é bala, é bala, é bala, muita bala Maridão no dia a dia, é nóis na pista No sol ou no sereno, só não vale abandonar O homem fortaleceu os cria, comprou barulho em outro E vários AK, vários AK, porque o fuzil do maridão cantando é um absurdo Já veio de menor, já vou quebrando tudo Vai ter menção fodida, criada pela mídia Já mas vão acabar com o crime da noite pro dia E se botar carão no beco achando que é superman Se der tiro em nós, vai ganhar tiro também Vem longe teu pai escutar o rajadão do M4 Os menor que tacou trinta em memória do zangado Só quem sente saudade de um amigo vai lembrar Joga pistola e os fuzil voar Canta aê, tipo terremoto, um fuzil do menor, um eco do caralho Cantando igual raiô, numa rachada, apagou o farol do blindador De menor favor que se brecha na reta, o trilo não passa Se vim de brindador, não vai jogar a granada Canta aê Tenta pegar o diretor, é bala, é bala, é bala, é bala, muita bala Tenta pegar o diretor, é bala, é bala, é bala, muita bala Tenta pegar o shake, é bala, é bala, é bala, muita bala Tenta pegar o diretor, é bala, é bala, é bala, é bala, muita bala Maridão no dia a dia, é nó na pista, no sol ou no sereno Só não vale abandonar, o homem fortaleceu os cria Comprovaram o meiota e vários a cá, vários a cá Porque o fuzil do maridão cantando é um absurdo Já veio de menor, chegou quebrando tudo Vai ter menção fudida, criada pela mídia Já mas vão acabar com o crime da noite pro dia E se botar carando, becaxando que é superman Se der de sinóis, vai ganhar tiro também De longe teu pai, escuta o rajadão do M4 Os menor que tá com o trinta, em memória do zangado Só quem sente saudade de um amigo vai lembrar Joga as pistolas e os fuzil voar Canta aê, tipo o terremoto, o fuzil do manor O eco do caralho, cantando em gol raiô Uma rachada, apagou o farol do blindador De menor favor que se brecha na reta O trino não passa, se vim de brindador Mas vai jogar a granada Canta aê